E um dos destaques da Vitória Estonifé, Feira do Mármore Granito, é o estande da Cossentino. A empresa espanhola tem a sua única matriz fora da Espanha, localizada na Serra, no Espírito Santo. São produções realmente incríveis. Extração de rochas, ornamentais e também produção de superfícies compostas. Conheça um pouquinho mais sobre essa empresa. E para falar um pouquinho mais sobre essa empresa que faz a diferença no mundo inteiro, eu vou conversar com o diretor comercial da Cossentino e também ele é presidente do grupo na América do Norte, ele que é o Eduardo Cossentino. Vou falar um pouquinho mais da empresa que ela faz diferença aí no mundo inteiro com mais de 90 centers espalhados pelo planeta. O grupo Cossentino a dia de hoje tem mais de 90 centers repartidos por todo o mundo e com um processo de expansão bastante importante nos principais países em que estamos presentes. Em cada cinco bancadas nos Estados Unidos, duas são feitas de Silestone, é isso mesmo? Assim é, a verdade é que o mercado americano é o nosso principal mercado a nível mundial, no qual já estamos trabalhando mais de 12 anos e, graças ao trabalho que temos venido realizando, a dia de hoje somos os líderes a nível nacional no mercado americano. O Silestone é um composto constituído por 94% de quartzo natural, tornando-se extraordinariamente duro e resistente. É a única bancada do mercado feita de quartzo com proteção antibacteriana. É uma superfície altamente resistente a manchas e riscos e possui um baixo nível de absorção de fluidos. Silestone está disponível em cerca de 60 cores, 3 texturas e vários formatos diferentes. A superfície pode ser aplicada em banheiros, pisos e revestimentos de parede, utilizando o mínimo de junções. A sede da Cossentino é na Espanha e a matriz é no Brasil. São as duas únicas fábricas registradas no mundo da Cossentino. Para falar um pouquinho mais dessa escolha pelo nosso Estado, eu vou conversar com o diretor comercial geral da empresa, que é o Sidclei Macello. Como é que foi essa escolha? Por que escolher o Espírito Santo para ser a matriz da Cossentino? Ela foi escolhida aqui pela facilidade da logística e é onde está concentrada toda a parte do granito, fabricação do granito, com o porto, com o aeroporto, por isso foi escolhida aqui na Serra, no Espírito Santo. Agora, depois de 10 anos, a fábrica passa para algumas modificações, né, Sid? Estamos agora com uma nova ampliação da fábrica, onde queremos dobrar a nossa produtividade para poder atender o grupo em todo o mundo e mais o aumento de vendas que agora está surgindo por todo o Brasil. Bom, Vitória, Estone Fé é sinônimo de lançamento, de novidades e, claro, de encher os olhos de quem passa por aqui. E a Cossentino também tem novidades. Quais são? Essa novidade é o Celestone com acabamento suede, as novas quartizitas que temos, que é a Ruby Fuji e o Vogue. O Senza é um granito anti-manchas, com a mesma garantia do Celestone, onde protege a sua cozinha contra manchas de limão, azeite, Coca-Cola, vinho, deixando a sua cozinha mais bonita. Tem garantia esse produto? Dez anos, como o Celestone. Daqui a pouco, depois do intervalo, você vai acompanhar comigo o evento da Rede Construir, que inicia 2013 numa confraternização entre empresários e fornecedores. Eu volto já já. Cassis Tangles é pioneira no Brasil em fechamento de varandas. Há 12 anos leva qualidade, praticidade e segurança para a sua varanda, com exclusivos perfis de alumínio, travas em inox e roldanas com rolamento blindado. São as melhores soluções com tecnologia finlandesa, profissionais especializados e garantia total de 5 anos que só a JK System Glass dá. Garantia de qualidade e facilidade para pagar com o ConstruCard e todos os cartões. Quem pensa em fechamento de varandas só pode pensar na JK System Glass.